Cerca de 3 mil ciclistas participaram das sete etapas da Rota das Araucárias nas cidades de Mariópolis, Clevelândia, Abelardo Luz, Palma, Chopinzinho, Francisco Beltrão e Pato Branco. Dois eventos foram realizados antes da pandemia. Depois, ficaram paralisados no período mais forte da Covid-19 e concluídos na sequência com a queda dos números. A última das sete etapas foi no dia 10 de abril em Pato Branco. Um sucesso o evento e realmente chamou a atenção o tamanho, o quanto abrangeu as cidades, o quanto as cidades abraçaram e a adesão dos atletas. O evento tem um cunho social, acho que foi o que mais contribuiu para o sucesso do evento, foi o cunho social do evento. Em cada etapa era escolhida uma entidade para ser ajudada. Em Pato Branco foi a funda bem com a realização de uma macarronada. A prática esportiva, do turismo que fomentou a economia local de cada cidade, ainda a gente conseguiu contribuir com instituições de cada cidade onde passou a rota. E aqui em Pato Branco a gente teve um resultado que surpreendeu. O resultado, mais de 30 mil reais, foi entregue neste evento que contou com organizadores e patrocinadores para a diretoria da Fundabem. Dinheiro que vai fazer toda a diferença para a entidade que atende crianças e adolescentes. O valor vai vir para melhorar o nosso atendimento no dia a dia com as crianças, ele vai ser aplicado diretamente no atendimento com as crianças e para a alimentação das 140 crianças que a gente atende na instituição. Faz a diferença? Total diferença, né? A gente se mantém só de doação, então essa doação é imensurável a importância dela para a nossa instituição. A solidariedade que veio também com o cicloturismo, veio ao encontro da filosofia da cooperativa patrocinadora. A cooperativa tem uma premissa de que está sempre presente na comunidade, né? E a Rota das Araucárias, como é um evento onde une as famílias, né? Foi muito importante para a cooperativa. Em Pato Branco, a Rota das Araucárias uniu as duas entidades de cicloturismo, Quebra Freio e Pato Ciclis, além de todas as lojas do setor.